A RAPOSA 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 Nada vai me destruir Pra sempre vou existir Eu nunca vou ver Sempre vivo no final Sou um fã A raposa é imortal Nada vai me destruir Pra sempre vou existir Eu nunca vou ver Sempre vivo no final Sou um fã A raposa é imortal Meu perigo é bem maior Do que te aparenta Bicha me divana Vou ser aparenta Não quero entender Não importa a circunstância Porque eu represento O brincavo da garância Escalo o ator Me perco em qualquer distância Quero até mesmo Porque não tem importância O play é tal Mas eu já sabe A raposa é imortal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto